Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o WBA e hoje estamos aí no jogo Fryer Cry 6, exatamente de onde a gente parou, né, pra dar continuidade então da nossa série, né, vamos encontrar, é, eu disse que ela foi vinda, ah, encontrar a mulher no tabaco lá, esqueci o nome da mulher, às vezes acontece, mas antes vamos dar uma modificadinha no nosso personagem, né, que agora nós temos alguns equipamentos decentes, ó, isso aqui ajuda a estabilizar a mira, mão cibernética, ó, bacana, onde tá, eu sei que na última a gente liberou o olho cibernético, aqui, ó, olho cibernético, hum, chique, mas não, aham, protetor antiperfurante, bacana, hum, elegante, mas não, pulso de fuzil de precisão, melhora a reserva de munição do fuzil de precisão, e por último, hum, chique, é, melhora a velocidade de movimento após a oferta, hum, isso aí, estamos todas equipadas de cibernética agora, o que é que vocês acharam, hein, hein, é demais, né, inspecionar, tá bom, hum, e beleza, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações pra você perceber os vídeos novos quando forem postados, beleza, e compartilhem o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e a se desenvolver, e aí, consequentemente, trago mais e mais vídeos, beleza, pegar a motinha, vamos marcar no mapa onde a gente tem que ir, ué, ah, marcou, e bora lá, né, ai, 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 me matei já, ali tem coisa, oh, peraí, eu posso chamar um avião, é isso mesmo, gente, será que eu posso chamar um avião, opa, e aí, será que não tem um avião por aqui, hum, tem não, chato, mas posso chamar aqui, ah, moleque, vou chegar lá rapidinho, ah, caiu na janela, estamos no céu, segure, ah, 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 ok, como eu guia essa coisa, tá, 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 de nada, abrir o setor de bate-papo, sair do veículo, egetar, hum, parece difícil não, vambora, agora a gente vai gerar rapidinho lá, Ah, é difícil de guiar, sabe, a guerrilheira que você tentou explodir, ah, a heroína, chegou lá, como que é essa plantação, ah, você sabe, um chato, um sobraneio, que já perde gala, exceto com o Armas, qual é a heroína da cidade grande, você tá no Oeste agora, é uma plantação, é um prédio velho, todo cercado de tabaco, a espada viu um temente, então, ela deve tá lá dentro, o que ela tá atrás? sei lá, os mortos são discretos, heroína, e acho bom você tentar ser discreta também, Vamo, 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 aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Como é que é o paraquedas? Não abriu o paraquedas Não abriu o paraquedas Por que não abriu o paraquedas? Não acredito Cara, por que não abriu o paraquedas? Eu tô sem o paraquedas? Ah, sei lá Não abriu o paraquedas? Não abriu o paraquedas? Não abriu o paraquedas? Eu acho que eles podiam deixar em terceira pessoa para pilotar as máquinas na real E assim fica bem difícil Ah, por que você é que não abriu o paraquedas? Não tem o paraquedas para ser usado, não tem? Não deveria ter Quem é que está pilotando aquilo? Piloto, qual é o seu número de registro? 557289, sei lá E aí Eu acabei me matando aqui sem querer Ah, e aí E aí Acabei renascendo aquilo também E aí Isso vai muito ruim na real Puts, me ferrei. Essa tal espada não está de brincadeira. E está de função para estivar esses terroristas como o Câncer de São Paulo. Não é uma promessa, é a verdade. Nossa, o que ela fez? Merda, outro. Ela detonou com todo mundo? Espada? Deviam chamar ela de lâmina. Pinga, ela é boa pra caralho. Que caralho está acontecendo ali? Que caralho está aí? Que caralho está aí? Que caralho está aí? Que caralho está aí? Complicado, hein? Para! Por favor! Ui! Êêêêê! Quem é você, porra? Dani, da Libertá. Você é a Monteiro Filha? Monteiro Filha? Maldito filho! Preciso falar com seu pai. A Clara quer fazer um trato. O nome da Clara não tem peso nenhum. Você trabalha pra Clara Garcia. Cala a boca! É filha do Carlos Monteiro. Por favor, não me mata. Pra onde é que foi o seu tenente? Promete não me matar primeiro. Caio Villarreal! Caio Villarreal! A ilha particular do José. Era o que queria? Não. Mas é suficiente. E ele? E ele vai contar pro chefinho dele, o castilho, que eu vou matar todos os tenentes dele. Puro. Só por diversão. Daí eu vou libertar todos os párias fazendo aquele tabaco de merda. Em nome do meu povo. E por fim, ele vai contar pra você que eu vou cortar a garganta dele bem aqui. E isso vai ser por mim. Acho melhor eu anotar tudo isso. Só fala pra aquele porco-cusão que a espada esteve aqui. E fala pros seus amigos que eles estão do lado errado. Vamos lá ver o papai. O papai. Guapo! É melhor levar os cavalos pra fora. Ok. O que o senhor diz sobre a grande maravilha... Entrou-se! Soldados abatidos aqui! Parece que acharão os corpos que você fatiou. Vai ter soldado na nossa cola. Entrou-se! Soldados abatidos aqui! Entrou-se! Entrou-se! Soldados abatidos! Entrou-se! Entrou-se! O que? Tá tremendo! O que é isso? Opa! Foi mal. O que é isso? Opa! 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 Ah, tá bugadaz. Os Monteiro vivem por aqui há 200 anos. Agora ele transformou tudo em campo de trabalho forçado para aquela merda de viver. Che, se mexe. Ai, caralho. Me dei mal. Me dá bem. Ok. Ele é pior do que o apelido sugere. Ah. Os Monteiro vivem por aqui há 200 anos. Agora ele transformou tudo em campo de trabalho forçado para aquela merda de viver. O você faz o povo trabalhar sem par... Acho que finalmente desbugou o jogo. Eu dei vários tiros nela. Não reiniciei a missão. E aí... Pelo visto desbugou. Ué, 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 ué. Eu acho que não desbugou o jogo. Nossa, ela está indo em linha reta. Ela vai nos atirar na água. Está muito bugado. Como assim? Nossa senhora. Ela está muito bugada. Não sei o que aconteceu. Vou sair daqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa para desbugar. Vou chamar meu veículo. E vou tentar explodir esse aqui. Vamos ver se agora ela vem. Vê se não destrói esse, viu? Muitas graças. Onde é que essa louca está indo, Che? Ah! Nosso chato. Você está bem? Você está bem? É sério. Ela vai ficar parada aí. Bom, vou testar o tiro dessa arma então. Só isso. Não corre essa. Conho! Não, não, não. Eita, vai pra missão agora ou não? Aff, vou ter que ver o que tá acontecendo, brisata Bom, eu dei uma reiniciada na missão aqui E agora, pelo menos, ela tá se mexendo Vamos ver se a gente consegue chegar até o fim da missão agora, né? É, agora ela foi Nossa Foi bem tranquilo, não foi? Ok, despistamos eles Sim, tudo certo Você cavalga bem Você também não é nada mal Onde aprendeu a atirar tão bem? Academia militar, dos 16 aos 21 Isso pode ser útil Também faço um mojito de primeira Só acredito depois de provar Não tomo nada além daquela porcaria da fossa séptica do filho faz tempo Eu prefiro nem imaginar essa coisa aí Parece que o castilho deixou as coisas bem difíceis por aqui Na real, o sobrinho dele que tá dando problema A gente chama esse babaca de Napoleão, ele pequeno Pequeno Napoleão? Fofo Ele é pior do que o apelido sugere Os Monteiro vivem por aqui há 200 anos Agora ele transformou tudo em campo de trabalho forçado Pra aquela merda de viver O José faz o povo trabalhar sem parar Com uma arma apontada pra cabeça Inclusive meu pai Ele passou muito tempo naqueles campos O veneno deixou ele doente Não que ele fosse admitir Embora tô organizando uma revolução própria Você vai precisar da Libertar se quiser deter o castilho Você não é a primeira a dizer isso Meu pai é mesmo orgulhoso Só confia na família Ou você é um Monteiro ou nada Resumindo então, eu tô fodida, é isso? Eu não sei Você tem um quê diferente Não é como os outros que a Clara mandou pra cá Talvez ele goste de você Talvez Onde fica esse seu acampamento, hein? Falta pouco Tá com pressa? Não, não Tá tudo bem Tava precisando me exercitar Calma Eita A missão já tava bugada mesmo O que tá rolando? Você tá no oeste agora, guerrilheira A espada e a heroína Vou ver vocês vivos Foi moleza só ela, não? Não foi fácil, mas Pra sua sorte, essa é das boas Chegou bem na hora Elefe tá cozinhando É isso, é isso É isso, é isso Tá bom Onde você tava? Sondando Mentira, quem é essa? Meu nome é... Eu não falei com você Calma, papai Essa é a Dani Da Libertad Eu tô cagando pra Libertad Por que ela não tá vendada? Papai, olha a sua volta São fazendeiros Não soldados Quer que o Choriço vá lá Explodir o Napoleão, é pequeno? Opa, opa Deixa o Choriço fora disso O Choriço é demais O povo precisa viver a ser Guerrilheiro, Camila Conosco É por isso que tô aqui Pra mim você não parece guerrilheira Tem cara de turista Se a turista fuder a gente A culpa é sua, Camila Ele te curtiu Bem-vinda, fica Monteiro, heroína Vamos, Choriço Guarda pra sobremesa, amigo Vamos Então tá, né Instalações por acampamento De guerrilha Fale com Interessante A gente pode ir melhorando as coisas aos poucos Não tá, curiosidade Espero que vocês tenham gostado dessa missão bugada Fazer o que, né? É isso aí Ó Também podia puxar um telefone ali, né? Bom, o Stavlos não tem nada comigo Mas eu me dou bem com a filha dele Acho que ela vai ser a minha porta de entrada Você precisa entendê-los Se tornar um deles O primeiro passo é entender esse acampamento Eu vou dar uma olhada na área Tá, Dani Se cuida, viu? Então tá, curiosidade Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.